Boa noite Silvier, boa noite amigos de casa. Pois é, esse furto aconteceu na madrugada, por volta de 3 horas da madrugada. Esse sujeito chega com esse carro prata, dá ré, sobe na calçada, mas um detalhe chama muita atenção. Dá pra ver uma mulher no banco do passageiro e há pra ver algo precioso no colo dessa mulher. É uma criança de aproximadamente 11 meses. Foi lá, né? Todo mundo, a família, pro pai arrombar essa loja. É uma loja de celulares, fica no setor Maísa, aqui em Trindade. O homem entra e furta 11 celulares. O motivo? Você aí de casa vai se surpreender. Queria pagar as contas, isso, tava devendo muito, a família passou necessidade, aí foi lá. Mas quem vai contar essa história pra gente é o capitão Fernandes, que é o comandante aqui da 23ª CIPM de Trindade. Boa noite pro senhor. Essa história não convenceu a polícia, imagina. Não convenceu. Depois que nós descobrimos, né, o ocorrido, o comando da instituição, bem como o comando do 16º Comando Regional, determinou que nós realizássemos essa operação. Então, foi feito, né, fizemos uma operação, iniciou aí com a visita ao comércio que foi furtado, né. Aí visitamos o comércio, olhamos as câmeras de vigilância, fomos nos comércios vizinhos, também buscamos as imagens, procuramos a prefeitura, porque lá tem a câmara da avenida, na Elizabeth Marques tem a câmara da avenida, e aí, através das câmaras, conseguimos identificar aí a placa do veículo. Identificado o veículo, fomos atrás do proprietário, porém, o proprietário já havia vendido o veículo para outras, já três pessoas, assim. Ele já tinha, já teve três outros donos, então nós tivemos que fazer diligência até encontrar um que tinha vendido pro rapaz, que realizou o furto. Ele só falou o setor que ele poderia estar, que era no Renata Parque. Então, assim, as equipes intensificaram as abordagens e patrulhamento na região, conseguiu localizá-lo, abordá-lo e prendê-lo. E os celulares? Os celulares. Com ele, ele ainda estava com dois celulares. Ele falou que pegou 11 celulares e que nove deles foi vendido próximo ao camelódromo de Goiânia. E foi um pacotão, foram nove celulares por qual valor? Por 3.500. Ele vendeu nove celulares, alguns dos celulares, alguns valiam 2 mil reais cada, ele vendeu por 3.500 novos celulares. Quem comprou é um receptador, digamos que a polícia também quer saber quem é. Sim, nós fomos até lá o local tentar encontrá-lo, mas infelizmente não logramos eles e encontrá-lo. Mas passamos agora as características para a Polícia Civil, que vai fazer a investigação, o trabalho de investigação, para dar continuidade à ocorrência. E esse bebezinho no carro? Pois é, que situação, né? A mulher deu alguma justificativa? Ela foi presa também? Ela não quis falar. Quem falou mais foi o marido dela, que falou que fez isso tudo para poder pagar as dívidas dele, que já estava bem enorme. A mulher foi conivente, estava quietinha, não chamou a polícia, não fez nada? O que acontece com ela? Não fez nada, dando um mau exemplo. Ela foi conduzida também para a central de flagrante, lá o delegado vai autuá-los ou não, vai ficar a critério dele. E os dois? A hora que o senhor saiu de lá, os dois iriam ficar presos? Até o momento que eu saí de lá, ainda não tinha decidido. Pois é, Silvia, imagina se essa moda pega, arrombar lojas de trabalhadores para pagar a dívida, minha irmã. Onde já se viu um trem desse? Agora está lá na cadeia, tendo que se explicar para a polícia, para a autoridade policial, né?